Parabéns, Prefeito Bandeira, mais um ano de vida, mais uma luta, uma luta vencida, realizando esse grande trabalho no município de Redenção, e espero que assim continue, que cada vez mais lute para a melhoria dos dias a dia do nosso município de Redenção. Que Deus abençoe, muita felicidade, muita força para continuar lutando.